Muito bem, eu e Zé Maria Trindale acabamos antecipando aqui a pauta número 3, porque falamos anteriormente já do Alberto Fraga, do Ibanez Rocha, mas eu quero pegar aqui alguns trechos que a gente não citou das declarações deles. Então, o ex-deputado federal Alberto Fraga, que é muito amigo do presidente Jair Bolsonaro, ele questionou assim a experiência do ministro Sérgio Moro na área de segurança pública e, aliás, disse que as ideias de Moro não são novas. Aspas, vamos dar o mérito para as polícias estaduais. Qual foi a medida que o ministério adotou que favoreceu a segurança? Ele isolou líderes de facções nos presídios, mas quando fui presidente da CPI do sistema penitenciário, já defendia isso. Herói nacional, para mim, foi Tiradentes. Feche o aspas. E ainda nesse fim de semana, Fraga denunciou que teve o aplicativo de WhatsApp clonado e perdeu todas as conversas do chat de seu telefone, inclusive algumas mantidas com o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, houve especulação aí no debate público para saber se isso seria uma ameacinha e tal, de vazar coisa do Jair Bolsonaro. Mas ele falou, então, que houve essa clonagem. Segundo o Estadão, Jair Bolsonaro foi aconselhado por auxiliares a se afastar de Alberto Fraga. Diz o jornal que a leitura de que boa parte do estardalhaço no mais recente episódio entre o ministro e o presidente se deve às declarações do ex-deputado. E outro que criticou o Sérgio Moro foi o governador do Distrito Federal, como dissemos, Ibanez Rocha. Mas aqui tem a declaração completa que é bom ler. Ele disse para o Estadão, aspas, meu secretário de segurança foi indicado porque tem uma proximidade com o Bolsonaro. Eu queria ter proximidade por conta da segurança pública. Agora eu estou com um problema com o Moro muito sério, que é esse presídio federal que ele tem aqui. Houve uma tentativa de fuga que foi contornada pelo Exército sem comunicar à Secretaria de Segurança. Aí, logo em seguida, uma tentativa de fuga no Paraguai. O Marcola vai para o nosso Instituto de Gestão Hospitalar sem comunicação com o meu secretário. Esse foi o caso, aliás, parênteses, que eu citei aqui, que tinha sido um dos motivos do Ibanez ter ficado chateado, que é o Marcola ter saído ali para ir ao médico. Daqui a pouco vamos ter o PCC tocando fogo em Brasília e o Moro não está nem aí para isso. Fecha o aspas. Essa declaração do Ibanez é uma salada, né? Ele mistura a fuga lá no Paraguai, que não tem nada a ver com o caso do presídio federal, onde está o Marcola. Houve todo um movimento para controlar as fronteiras ali com o Mato Grosso do Sul. O Sérgio Moro falou bastante a respeito disso. Vários criminosos já foram recapturados. Os outros ainda estão aí sendo alvos dessa busca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está tentando juntar motivos aí para falar do Sérgio Moro, como tem feito insistentemente o Alberto Fraga. E só complementando isso que o Estadão disse e que o Zé falou também sobre os conselhos que o Bolsonaro acabou recebendo para não recriar a pasta da segurança pública. E agora, para se afastar do Alberto Fraga, é bom deixar claro que houve, concordando com o Zé e tal, só acrescentando detalhes de que os conselheiros notaram que o Jair Bolsonaro perderia boa parte do seu eleitorado, a parte mais defensora da Lava Jato, porque houve uma grande pressão popular contra a recriação do Ministério da Segurança Pública, do qual o Sérgio Moro seria afastado para ficar só na Justiça. Então, a partir do momento que o próprio presidente recebeu essa demanda dos secretários, mas colocou a possibilidade em jogo, dizendo que iria avaliá-las e passou 24 horas, etc., todas as redes sociais, a internet, nós aqui no programa mostramos que essa hipótese, e tratamos como uma possibilidade que estava à mesa, se ela fosse concretizada, seria muito ruim, ao contrário do que queria o Alberto Fraga e o Ibanez Rocha. Então, também essa pressão fez com que houvesse ali uma racionalidade para manter o Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, como foi combinado, Augusto. Olha, todos ouvintes, todos que acompanharam a entrevista hoje viram um homem sereno, focado, sabendo o que faz. Então, imagine se você substitui o Sérgio Moro no comando da Segurança Pública por um desses aqui. por duas pessoas capazes de produzir esse tipo de falatório. Aqui, queridinho de vocês da imprensa, histeria da imprensa, esse é o Alberto Fraga, né? Parece menino buchudo, o presidente não vai ficar com medo. Isso é ministro que se apresente? Quer dizer, quem aconselhou o presidente Bolsonaro a se afastar dele, deveria reiterar essa recomendação, porque um cara desse é um perigo. E bobo, né? Bobo. Não, ele diz, vamos dar o mérito para as polícias estaduais. O Moro cansou de repetir que as polícias estaduais estão ajudando de muito. Aí diz o Alberto Fraga, ele isolou líderes de facções dos presídios, mas quando foi presidente da CPI do sistema penitenciário, ele já defendia isso. Sim, defendia, mas o Moro é que fez. Então ele que diz que o Moro não fez nada, está apontando uma coisa que o Moro fez. E certo, né? Já que ele defendia também. E o Ciro Gomes, que elogiou o Moro por isso, o Moro e o Bolsonaro, ele também disse que eu tinha essa ideia. Então não interessa, é ver quem fez. Agora, ele disse que já defendia isso aí, e Herói Nacional, para mim, foi o Tiradentes. Mas o que tem a ver o Tiradentes com essa conversa fiada dele? Agora... Tem muita invejinha aí, né? É. Invadiram, perdeu as conversas que ele tinha guardado. Sim, mas quem é que alguém tirou? Explica para a gente. Então, aí entra Ibanez. Eu não sei quem é que cuida da gestão de presídios federais. Vou até perguntar para o Zé. Quem é que cuida? É uma gestão federal do presídio, Zé? Ou quem cuida é... É o DEPEN. É o DEPEN, Ministério da Justiça. Pois é. Então, por que ele está preocupado? É o Departamento Penitenciário. Ele está querendo ser informado sobre tudo isso. Ele disse que nomeou um secretário próximo do Bolsonaro. É uma salada que não vale nem a pena ler direito. Quer complementar, Zé? Sim, olha... Vou tentar explicar aqui. A primeira coisa, os secretários querem dinheiro. Querem carros, querem dinheiro para comprar armas, coisas ostensivas. Essa segurança antiga que é válida também, mas que é antigo diante da tecnologia nova e que está sendo empregada pelo ministro Sérgio Moura, evidentemente armando policiais também, que ele está fazendo isso, mas essa ação paralela de isolamento de líderes e tal. O Freg é amigo do presidente Jair Bolsonaro de muito tempo, né? Ele é coronel da Polícia Militar daqui do Distrito Federal e foi sempre muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e hoje é um dos que mais visitam o Palácio do Alvorada, inclusive final de semana. Então, acho que não há ali possibilidade de afastamento e tal, porque os dois conversam muito. Sobre o Tiradentes Augusto, é o seguinte, ele quis dizer que o último herói nacional morreu enforcado e foi esquartejado, né? Dizendo assim, olha, não venha bancar herói porque você vai acabar enforcado e esquartejado. É um tipo de ameaça até. Agora, é interessante porque essa história aí do Marcola é o seguinte, eu explico. A rede de presídio federal é administrada pelo ministro de Segurança Pública, né? O ministro da Justiça. É o Departamento de Penitenciários, o DEPEN, o Departamento Penitenciário. E é uma das funções do ministro da Justiça e Segurança Pública. São as penitenciárias federais. E aqui em Brasília tem uma penitenciária federal. E o Marcola, isolado, está lá. O que aconteceu nesse episódio? O seguinte, o Marcola solicitou um atendimento médico especial. Geralmente, o médico vai à Papuda. Aliás, a Papuda recebe médicos e dentistas a qualquer hora, coisa que o cidadão comum não tem. E quando é preciso se deslocar a um hospital, o preso chega e passa na frente de todo mundo. Tem prioridade total. A justificativa é segurança. É outro debate. As pessoas se irritam. Porque estão na fila e aí chegam presos e eles ganham a prioridade de atendimento. E quando o Marcola foi atendido, havia a informação do Departamento de Formação de que existia um plano para tirar, sequestrar o Marcola, tirar o Marcola da cadeia. Exatamente nesse atendimento. E quando a comunidade de informação tomou conhecimento, tomou as precauções. Quais? Requisitando segurança nacional, a força nacional, inclusive forças armadas, com escutas e um cerco. Uma operação assim, ela não pode ser comunicada a muita gente, porque senão foge do controle e os interessados do outro lado tomam conhecimento. Então foi feito em sigilo essa proteção ao Marcola. Veja bem, é pertinente. O Marcola não é qualquer um. Levar o Marcola para ser atendido no hospital é uma operação de guerra. Nas circunstâncias em que ele foi atendido, muito mais. Porque havia informações seguras, informes, não informações, de que ele seria retirado dos policiais lá no hospital. E as informações vieram exatamente ali naquela estrada da fuga no presídio lá da fronteira e na fuga no Brasil, no norte do país. E seria também uma tentativa de tirar o Marcola. E aí o governador ficou ofendidinho porque o aparato de segurança do Distrito Federal não foi comunicado. Porque era uma questão de segurança nacional, as forças nacionais estavam envolvidas. E por último, vou repetir aqui o que eu já disse. Secretários querem dinheiro aí nessa história, né? Querem um ministro de segurança pública que distribua dinheiro. O governador está querendo é isso. Um secretário aliado, um ministro aliado para encher de dinheiro, inclusive salários nos policiais. Isso dá voto, né? É isso aí. Esse pessoal quer uma boquinha e, obviamente, numa operação para tirar um líder criminoso da cadeia, para ir ao médico. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Menos risco de vazamento. Menos risco, justamente, de que haja todo um planejamento de fuga e um resgate por parte da facção criminosa daquele preso.